Caros amigos, eu sei que faz um tempo que eu não apareço aqui pessoal, mas apareci para mostrar para vocês que finalmente eu cortei aquela moita aqui né Fiquem com o vídeo e até a próxima Fiquem com o vídeo e até a próxima É bem rosinha, o amarelo pôr do sol tem forte cor, tudo isso Deus criou com muito amor O amor de Deus é colorido, colorido, colorido O amor de Deus é colorido, colorido, é colorido O amor de Deus é colorido, colorido O amor de Deus é colorido, 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 colorido O amor de Deus é o somente pr comigo O amor de Deus éicos que você 스트�ritailler